Bom, Luan, uma vitória do Londrina que valeu a classificação. Conta aí como é que foi o gol da classificação que foi feito por você, né? Foi sofrido, velho. A gente vem trabalhando, a gente fez 7x0 neles no primeiro jogo. A gente sabia que não ia ser um jogo fácil porque é na casa deles. Eu consegui fazer o gol da virada e gol fazia muito tempo que eu não fazia e foi dentro de casa também que eu sou de Apucarana. E como é que foi para o Londrina chegar a essa vitória, Luan? O time do Londrina, a gente sabe que começou atrás, no placar. É um campo também difícil, a bola sempre fica bastante viva. O que você pode dizer? Foi uma falha nossa. Aconteceu um lance lá que aconteceu o gol deles. A gente manteve a calma, trabalhamos a bola e conseguimos fazer o nosso jogo e virar o jogo. Bom, Luan, o que você tem a dizer do Londrina é a primeira equipe do estadual de junho que é classificada na terceira fase. Fala um pouquinho desse time. Fico feliz. Eu mantenho a tradição, no passado a gente fez a mesma coisa, só que com todas as vitórias e esse ano só o empate, mas tudo certo. A invencibilidade está mantida, né, Luan? O Londrina chega mostrando força. É uma classificação que você vê como merecida? É, merecida. A gente sabe que daqui para a gente vai pegar pedreira, né? Atlético, Curitiba, Paraná. Só que Londrina também é grande. Eles vão ter que respeitar a gente também. Qual é a sensação de fazer? Você é de Apucarana, né? Apucarana. Como é fazer um gol aqui na frente da sua torcida? Ah, é gostoso. Fazia tempo que eu não fazia um gol e fazer um gol aqui na frente da minha família, que me apoia muito, é a melhor coisa que tem. O que você tem a dizer da cidade? Você gosta daqui? Gosto, né? Mas quero ficar aqui, não. Quero ficar para longe mesmo. E o que é esse Londrina que vai chegar para a próxima fase agora, Luan? O que é esse Londrina que está uma equipe crescendo ainda mais na competição? O Londrina vai chegar forte. Forte, como sempre foi, mantendo a tradição, que é sempre chegando e impondo o jogo e o adversário sempre respeitando a gente. É um orgulho vestir essa camisa, Luan? É um orgulho. É um orgulho e pretendo vestir a do profissional logo, logo. É um orgulho.